Vixi Pode avisar que o pai chegou Chegou Agora eu quero ouvir, eu quero ouvir a galera cantando Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa ou peimar Elas pedem assim A galera tá no clima, tá pedindo pra sentar Elas pedem assim Salvador, volta no chão Sentar, 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 sentar Vai sentando Sentar, 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 sentar Tá sentando, tá sentando Quem sobe, solta a voz e diz assim Você é novinha Já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de você Ei novinha Já pode passar o zap Chama todas as amigas Só quem tá feliz é pra subir E o que tem pra hoje é festa ou peimar Elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no clima Eu estou em Salvador e eu estou feliz demais O baile é de você O baile é de você O baile é de você Fique bem, fique bem O fim de semana Não é parado Chama as meninas, os parceiros O juiz quer liberar O fim de semana Não é parado Chama as meninas Pode ser melhor, quero ouvir vocês E o que tem pra hoje é festa ou peimar Elas pedem a gente Elas pedem a gente A malvinha tá no clima Elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no clima Bota no chão Vai, sentar, 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 sentar Ei, 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 ei Chama no programa, fio Vai, oi, tome Oi, tome Oi, tome Oki, oi Agora cantem pra mim Bem alto que eu quero ouvir Vum bote Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é divertido E a galera Já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é divertido E o que vem pra hoje E elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo Elas pedem a gente Elas pedem a gente A galera tá no clima, bota no chão, vai Sentar, 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 sentar Tome, 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 tome Suenho que elas, ó Tome, vem Sentar, 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 sentar Senta, sentar, 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 sentar Vai sentando Sentar, 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 sentar Sentar Respeita, o pai chegou E o que tem pra hoje